O presidente norte-americano Joe Biden quebrou o silêncio e defendeu a retirada das forças militares norte-americanas do Afeganistão. As cenas de caos e desespero ocorridas no aeroporto de Kabul na segunda-feira levaram a críticas tanto a nível interno como internacional. Num discurso à nação, Joe Biden defendeu a decisão de sair do país. Defendo totalmente a minha decisão. Após 20 anos aprendi que nunca seria uma boa altura para retirar as forças norte-americanas. É por isso que ainda lá estamos. A verdade é que isto desenrolou-se mais rapidamente do que pensávamos. O que aconteceu? Os líderes políticos do Afeganistão desistiram e abandonaram o país. Os militares afegãos baixaram as armas, em alguns casos mesmo sem lutar. As forças norte-americanas não podem e não devem envolver-se e morrer numa guerra na qual as próprias forças afegãs não estão dispostas a lutar. Mas para os afegãos residentes nos Estados Unidos a atribuição de responsabilidades não é clara. Para esta altarca trata-se de uma desilusão. A população afegã na diáspora diz aos líderes mundiais que este desfecho era inevitável. Esta outra afegã afirma que está preocupada com a sua família. Outros dizem que apenas lhes resta rezarem pela segurança das suas famílias.